CRIMES INSOLUVÊS Ifdale, Arizona Um crime chocou essa pacata ensolarada cidade do deserto americano. Sunny Nigaro, um cidadão querido pela comunidade local, foi assassinado cruelmente e o crime não foi solucionado até hoje. O policial Carl Sreider e o xerife Tanuki Mapash participaram desta investigação. Eu me lembro desse dia. O crime aconteceu no centro comunitário. Era um dia normal no local, conforme mostram essas imagens da câmera de segurança. O policial Carl Sreider estudou as imagens da câmera de segurança e notou algo surpreendente. Eu estudei as imagens e ficou visível que a vítima, Sunny Nigaro, não estava no salão até que ele, Sunny, chegasse no local. Na primaveril tarde de 16 de fevereiro de 2015, Sunny Nigaro foi assassinado e a polícia de Ifdale, uma ensolarada cidade do Arizona, investiga um crime misterioso. Bem, o que sabemos é que tudo aconteceu às três da tarde. Não, não, foi às duas da tarde. Não, foi às três da tarde, eu tenho certeza. Não, foi às duas da tarde. Eu tinha olhado, meu relógio era às três da tarde. Foi duas da tarde. Sem contar, que também a minha jornada dói às três da tarde. Duas da tarde. Cinco e doze da tarde. As imagens mostram claramente que um suspeito, não identificado, adentra o salão ao mesmo tempo que Sunny Nigaro. Eu notei claramente que houve uma pequena discussão entre ambos. E o assassino então puxou uma arma e metralhou Sunny Nigaro. Após a saravada de tiros, o assassino ainda bateu com a arma em Sunny. E após falhar, o executou com um golpe final. Ifdale, Arizona. Um crime misterioso ainda choca a população local por sua crueldade. Os policiais do departamento de polícia local procuram provas para confirmar a identidade do assassino de Sunny Nigaro. Um cidadão conhecido por sua boa índole. Foi um crime cruel. O assassino após uma saravada de tiros e de bater em Sunny com a arma, desferiu um golpe baixo e mortal. A câmera de segurança mostra claramente que o assassino, após duas tentativas frustradas de matar Sunny Nigaro, desfere uma flatulência mortal e acaba com a sua vida. O que não esperávamos era que teríamos duas testemunhas da morte de Sunny Nigaro. A morte de Sunny Nigaro causou comoção na comunidade e a família chocada clama por justiça. O que a polícia de Ifdale não sabe é que existiu uma segunda testemunha da morte de Sunny Nigaro. E esta testemunha está sendo chave na resolução do crime. Seruno Rodrigues afirma que viu a morte de Sunny muito de perto e apresenta detalhes exclusivos para essa reportagem. Eu vi, eu vi que era um sujeito baixinho, de óculos e com os olhos arreglados. Ele era hiperativo assim, não parava quieto e mexia assim. Baseado nas características apontadas por Seruno Rodrigues, a polícia fez um retrato falado do assassino. Se você tiver qualquer informação sobre esta pessoa, ligue agora para a polícia, já que a comunidade de Ifdale pretende fazer justiça com as próprias mãos. E seguindo a tradição local, assassinos cruéis e bufentos como o dessa foto são jogados na piscina mais próxima e mantidos lá até a morte. Versão Brasileira de Hack Reisters Guapiada 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 Versão Brasileira de Hack Reisters Guapiada